A presença e a participação super especial do meu grande e querido amigo Dito Santos fazendo a participação ao vivo aqui no nosso programa, vou até tirar o beijo porque tem um som bom aí, muito bom, ao fundo musical. Você me deixou à beira da estrada e eu lavo minhas mágoas Cecilio, sem seu braço, sem seu jogo de cintura, sem sua jura de amar pra sempre porque pra sempre só ficou na música do Renato. Que tá russo te vê por aí, saiba menina que te manda um cheiro com toda a influência dos macacos Porque o meu amor por você, cheira amado 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 Dito Santos, é isso aí Se for boa tarde, Dito Santos, para o nosso público Boa tarde, Dito Boa tarde, ouvintes da rádio FM Tropical 95.1 É um prazer estar aqui Nesse programa maravilhoso, onde há cena em Pernambuco Quero mandar um abraço pra todos os músicos que participarem Essa música é do meu último, o antes desse disco que eu tô apresentando aqui agora Como é o nome dessa música, Dito? É, meu amor, nosso amor, meu amor por você, cheira amado Ele tá no primeiro disco, Tempeza da Herança Que eu gravei, onde eu tive a oportunidade de gravar com Tony Fuscão Olha só Que já partiu pra eu andar de cima Meu amigo Tony Fuscão É, um grande músico Inclusive esse disco novo que eu tô trazendo aqui Viagem de um Sonho Real, Vila Pop É uma homenagem também dedicada Há três grandes músicos que já partiram pra eu andar de cima José Messias, Maneco, meu amigo Que tocava comigo, o pessoal tocava na Na Serenata de Olinda, né? O pessoal de Olinda E Tony Dias, que era o Tony Fuscão São três músicas que eu tenho dedicado nesse disco aqui Viagem de um Sonho Real Músicas Instrumentais E são, ao todo, quinze músicas O restante são baladas e blues E tem uma ciranda Enfim Nesse disco eu tenho a presença do grande maestro Da Damalheiros, né? Que toca viola O grande Edson Rodrigues Maestro Edson Rodrigues também Saxofone Que fez uma participação linda Maurício César Meu tecladista querido, amado Um grande profissional da música Que eu tive a sorte de ele gravar comigo E tantos outros como Luciano Mamão, né? Personista de Grande Pandeira de Olinda Que tá também presente nesse disco Na Ciranda que eu gravei Vem Meu Amor, a Ciranda E esse disco, assim, ele é a minha cara Do que tá acontecendo na minha vida, assim Da minha linha melódica Das músicas que eu componho É um disco autoral Todas as músicas são suas Todas são minhas Em parceria com Francisco Arruda Quero mandar um abraço Na música Do Tamanho do Céu Que passa por todas as casas E tem também A participação de Isabela Bela Quem canta na pera música Vocês vão ouvir agora Que é Na Sintonia do Universo Na Sintonia do Universo Ok Então a gente vai curtir Na Sintonia do Universo É a música de Guido Santos Tem a participação Mas antes tem Amor por inteiro, se não me engano, né? Agora já troquei Já trocou? Então tá Já anuncio Tudo bem, então É É porque essa tem a participação De Isabela Bela E nessa música Eu toco flauta Flauta Inca E faço guitarra Violão E tenho uma participação De Maurício César Um pouquinho no início Piano É um blue É uma coisa bem Bem blue Vamos dar uma sacada Então nesse som? Vamos Olha aí Você que curta O Portal do Som Você tá ouvindo aqui A entrevista com Dido Santos Cantor e compositor Pernambucano Dido Santos Da cena musical Independente de Pernambuco Na batalha aí Junto com a gente É Não é isso aí Lançando o seu disco Quer dizer, aliás É um pré-lançamento Não é, Dido? É um pré-lançamento do disco O nome do disco é Viagem de um Sonho Real Vila Pop Vila Pop eu associo A não a Vila Popular Mas em todos os bairros de Olinda Independente Vila Pop Porque eu vim da Vila também Sou um rapaz que mora na Vila Ainda mora na Vila Ou seja Um abraço pra Vila da Coada O pessoal de Olinda Que tá na sintonia Vai para todas as vilas Onde tem uma pessoa É E a Vila Maior é Olinda Os quatro cantos A galera dos quatro cantos Isso aí Aliás, falando em quatro cantos Falando em Olinda Um abraço pra Marisa Reis Marisa Reis Pra todo mundo Terrasco Pra Viola Luz O pessoal que Lá de Olinda Marisa Reis é Pra Oc Oc das Olindas Marisa Reis Marisa Reis Que é embaixatriz Do Portal do Sol Marisa Reis Ela é formadora de opinião Uma pessoa que Produtora cultural É Uma grande pessoa Um beijo pra ela Pra todos os amigos Isabela Bela Que tá aí Comigo na música Então vamos lá Vamos curtir o som De Na Sintonia do Universo Música de Dido Sanso Letra e Música Vamos lá Música de A CIDADEILEIRO Música de A CIDADEIRO